Efésios 6 e 12, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e nem a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Olha aqui a palavra de Deus nos falando sobre uma luta. E uma luta que não é contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, não é uma luta contra o homem, não é uma luta humana, não é uma luta contra as pessoas, mas é uma luta contra o mundo espiritual. E ela aqui fala muito bem em relação a quem lutamos, contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo e deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Amado ou amada do Senhor, você já percebeu que existe uma luta espiritual ao seu redor? Existe uma luta no reino invisível que nós não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. E eu sempre brinco, sempre costumo dizer, principalmente quando eu converso com as minhas filhas, que se nós conseguíssemos ver essa luta com os nossos olhos, eu digo assim, se a gente visse o que está acontecendo no mundo espiritual, se a gente visse com os nossos olhos carnais, nós seríamos muito mais fiéis a Deus, nós seríamos muito mais crentes, nós oraríamos muito mais, a gente se apegava muito mais a Deus, não é verdade? Mas o fato é que essa guerra, ela existe, e a Bíblia está nos falando que ela existe, nós não conseguimos ver com os nossos olhos materiais. A gente só pode ver por meio da fé, por meio da crença nas Sagradas Escrituras, e por meio da sensibilidade espiritual. Aí a gente consegue ver essa luta entre o bem e o mal, essa luta de anjos contra demônios, essa luta invisível, essa luta constante no mundo espiritual. Uma luta que muitas vezes nós ignoramos, nós não percebemos durante a nossa caminhada, mas é bem verdade que nós estamos no meio dessa guerra invisível. E você tem sido atacado constantemente. Então, entenda que a palavra de Deus já está dizendo, você está no meio de uma batalha espiritual. Você está sendo atacado o tempo todo contra as forças invisíveis, ou pelas forças invisíveis. E o que você tem feito? Você fica apenas reclamando da vida? Você fica apenas questionando o que Deus tem contra você? Porque você passa por tantos momentos difíceis? Ah, porque eu tenho que viver uma vida tão sofrida? Ou você tem tomado atitudes de fé? Você tem se levantado, se erguido? E tem buscado as ferramentas espirituais, as armas espirituais, a armadura espiritual para lutar nesta guerra que você não consegue enxergar com seus olhos carnais? Meu amado, minha amada, perceba esta guerra. Quantas vezes você vai dormir, e vai até dormir feliz, e o sentimento é de que tudo vai bem. Mas de um momento para outro, você acorda irritado, você acorda dando fora em todo mundo, você acorda deprimido, você acorda e parece que uma nuvem negra pairou sobre a sua vida, o dia não está bom, se está chovendo você reclama, se está fazendo sol você reclama que está calor. Perceba que nessas pequenas coisas nós podemos perceber se tivermos sensibilidade espiritual suficiente para isso que o diabo ele tem a capacidade de colocar pensamentos, de mexer com as nossas emoções, estando ao nosso redor. então o diabo, a Bíblia diz que ele lança as suas setas, e algumas vezes, porque damos brecha, porque estamos de alguma forma dando legalidade em alguma área da nossa vida no qual nós não percebemos, às vezes porque não estamos tão juntinhos de Deus como deveríamos estar, nós somos atingidos por meio de pensamentos que abalam as nossas emoções. E fica aí aquela opressão, o coração angustiado, é tanta reclamação, é tanta murmuração. Minha amada, meu amado, quando você se levantar, quando você acordar com pensamentos como esse, escuta, eu estou falando com você nessa manhã, manhã de quarta-feira, são oito horas mais quarenta e nove minutos, e tem muita gente que se encontra exatamente nesse estado que eu estou falando, sem vontade de fazer absolutamente nada, achando que nada vale a pena, a angústia é tão grande, e me parece que ela não tem causa nenhuma, ou ela tem muitas causas, você não consegue compreender, você não consegue definir exatamente o que você está sentindo, perceba, repreenda em nome de Jesus, levante-se hoje, declare em voz alta, repreenda em nome de Jesus que esse Espírito que pairou aí sobre a tua vida, Espírito, seja de medo, para te angustiar, para te oprimir, repreenda que ele vai embora da sua vida em nome de Jesus, diga assim, esse é o dia que fez o Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, e me deu, que eu possa me alegrar, que eu possa me regozijar no Senhor, eu vou conseguir vencer essa batalha, o Espírito Santo de Deus me capacita, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, perceba, amado, quem sabe durante essa semana aqui, alguém foi usado pelo inimigo, da tua alma, ao inimigo da tua família, para te machucar, alguém foi usado para roubar a tua paz, alguém que chegou com uma palavra contrária sobre você, que falou algo que você não gostou de ouvir, que você guardou, e que surgiu daquela palavra ruim, daquela semente ruim, fez brotar uma raiz aí de amargura no teu coração, aquela pessoa que foi usada por Satanás, e está aí você agora, machucado, ferido, está aí você agora, amargurado, está aí você agora, amargo, porque você se torna uma pessoa amarga quando você se deixa levar por sentimentos negativos, e quando você se torna amargo, você se torna uma maldição dentro da sua casa, uma maldição, mulher, para o teu marido, uma maldição, marido, para a tua esposa, com essa amargura aí no teu coração, você que fica aí dando coice em todo mundo, você está insuportável, porque você absorveu algo que era para você repreender, porque você está com medo de avançar, quando você deveria estar guerreando a guerra que Deus te deu, a guerra que Deus te permitiu viver, porque você deixou aquilo entrar e regou, está aí você regando todos os dias, volte e examine-se, pois, o homem a si mesmo, como diz a palavra de Deus, examine-se, veja, o que foi que te fez ficar assim, por que você se tornou isso, se foi uma palavra, pode repreender em nome de Jesus e mais, perdoa aquele que te magoou, esquece aquela pessoa, porque você está valorizando tanto aquela pessoa que te falou algo, porque você está endeusando tanto aquela palavra contrária, porque você dá tanta importância ao que você não deveria dar mínima importância, Satanás usou alguém para te machucar e você está idolatrando aquela pessoa, idolatrando aquela palavra, quando eu falo idolatrando, é você dando tanta importância a quem Satanás usou, por isso que a palavra de Deus nos diz vistam toda armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, para poder resistir no dia mal e permanecer inabalável, é por isso que a palavra de Deus fala sobre o capacete da salvação, que protege a tua mente, que protege os teus ouvidos, que te blinda, para que essas setas não entrem lá dentro, porque tudo começa da nossa mente, tudo começa na nossa mente, a gente sabe que o diabo ele nunca vai conseguir vencer a Deus, mas só que ele vive lutando contra nós, contra aqueles que querem viver a vontade do Senhor, contra aqueles que tentam andar em conformidade com a palavra de Deus, perceba que todas as vezes que você busca mais ao Senhor, os levantes também eles aumentam, quanto mais você decide estar mais perto de Deus, mais as lutas crescem, porque o diabo ele não tem interesse nenhum em ver crescendo espiritualmente, o diabo ele não tem interesse nenhum em ver você orando, ele quer ver você cada dia mais distante, e essa palavra chega para você hoje, para você despertar para essa guerra espiritual, porque na prática todo cristão ele vive em batalha espiritual, a partir do momento que você levantou sua mão, que você aceitou Jesus, você se tornou inimigo público do diabo, você fazia o que ele queria, você fazia, antes de você aceitar Jesus, você fazia o que ele dava na cabeça, o que você sentia vontade de fazer, e essa é a filosofia humana, isso é o que move as pessoas, não se reprima, faça o que você tem vontade de fazer, saia do armário, tenha orgulho de ser quem você é, independente do que você queira ser, se liberte, se libere, use as roupas que você quiser usar, se você está se sentindo bem, está tudo bem, todo tipo de amor é válido, e essas filosofias vãs, esse tipo de doutrinação vai nos alcançando e o mundo vai se deixando levar e você também era levado quando você estava lá no mundo, mas um dia você levantou sua mão e aceitou a Jesus e agora você se tornou inimigo público do diabo e você acha que ele está satisfeito com isso você acha que ele está satisfeito quando as pessoas olham para você e veem você um referencial de testemunho de cristão você acha que o inimigo das nossas almas ele está satisfeito quando ele olha para você marido lutando para ser fiel a sua esposa porque hoje um casamento claro toda regra tem exceção mas hoje o que a gente vê é um casamento normal quando chega aí 10 anos de casamento casal já não aguenta mais se separa ou até bem antes alegando incompatibilidade de gênios alegando tanta coisa não deu certo porque o amor esfriou a admiração acabou e parará pererê e troca de casamento e vai de novo e troca de novo troca de marido troca de mulher daqui a pouco troca de parceiro vai viver com parceiro do mesmo sexo ou dois parceiros dentro da mesma casa como a gente está vendo aí essas novas modelagens de casamento casamento a três uma verdadeira loucura aí a palavra de Deus diz assim não vos amoldeis ao padrão deste mundo e aí está você lutando contra a sua natureza humana e você acha que o inimigo das nossas almas está satisfeito com isso não não você está aí lutando para a tua família ser um referencial você é marido para ser fiel a sua esposa você é esposa para ser fiel e submissa ao seu marido você é mãe para blindar a mente dos seus filhos contra os ataques espirituais contra a a doutrinação de gênero e o diabo ele fica lá fazendo reuniões no inferno para acabar aí com sua festa imagine imagine aí um um torcedor fanático quais são os principais times aqui do Pernambuco é o Esporte e o Santa Cruz tem o Náutico também imagine um torcedor do Esporte e ele agora vira Náutico todo mundo que é do Esporte vai ficar obviamente com raiva daquele que virou a casaca que vestiu outra camisa todo mundo agora vai odiar o torcedor que era do Esporte que agora é Náutico não é assim? a gente está vendo aí nesses jogos o absurdo que é a briga das torcidas parece que a coisa mais importante do mundo é torcer para um time aqueles homens começam agora a ser degladiados no campo que absurdo mas eu estou fazendo aqui essa comparação para você entender que no mundo espiritual acontece a mesma coisa antigamente nós fazíamos parte do time do mundo servíamos ao diabo a gente fazia parte do exército de Satanás aí um dia eu disse assim não, não, não não quero essa vida para mim não eu quero uma família eu quero viver o que Deus determinou para mim e eu saí do lado do time de Satanás do exército do exército dele e agora eu escolhi fazer parte do exército da luz e agora eu começo a ser odiada agora eu começo a ser perseguida agora eu começo a ser alvo então amada amado do Senhor perceba que mesmo com a sua pouca força você que declarou sua vida para Jesus você que quer viver o que Deus tem para você você é alvo dos ataques do diabo e por isso você algumas vezes não consegue perceber você está aí deprimido você está aí angustiado algumas vezes você sente vontade de desistir você já percebeu quantas vezes você disse não eu vou para a igreja e você não consegue ir porque algo acontece perto do horário de ir para o culto você já percebeu quantas vezes você disse assim não eu vou fazer isso para Deus e você não consegue fazer sempre algo acontece você já percebeu quantas vezes você tentou se envolver em um órgão na igreja você não teve forças para continuar lutando porque fulano começou a fofocar contra você porque você você acontece sempre acontece alguma coisa sempre surge algum motivo que faz você desistir é um levante contra você é um levante contra a sua família entenda que o diabo ele vai fazer de tudo que ele puder fazer contra você ele usa as suas emoções ele usa os seus medos ele usa os seus desejos ele usa armadilhas para te derrubar então você precisa se posicionar de maneira correta você entendeu que você é alvo do diabo você entendeu que você é uma ameaça para o inferno você entendeu que você decidiu viver para Cristo e o diabo está o tempo todo tentando derrubar você tentando destruir o teu casamento tentando destruir a tua família por completo você precisa se levantar e se posicionar de maneira correta de maneira correta você precisa vigiar precisa orar para você estar preparado para enfrentar e para vencer as ciladas do diabo amado amada primeiramente eu já estou finalizando aqui para nós orarmos eu quero orar com você quero orar por você repreender todo o mal sobre a tua vida sobre a minha também no dia de hoje mas olha primeiramente você precisa para vencer as batalhas espirituais você precisa fazer da oração um hábito na sua vida porque o diabo ele não vai avisar com antecedência o dia que ele vai bater na sua porta ele chega de surpresa a bíblia diz que ele age como um ladrão ou seja ele não vai fazer Clarissa cheguei e eu vou entrar aqui nessa área específica da sua vida se assim ele fizesse nós teríamos muito mais cautela em relação a tudo que nós fazemos não ele não faz isso ele age como um ladrão como um rato que se aproveita de qualquer brecha e entra e suja e contamina e adoece e mata e mata portanto amado amada faça da oração hábito revista-se da oração revista-se da oração e eu percebo que a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração ah meu Deus e eu me envergonho e eu me envergonho todas as vezes que eu olho para a minha vida de oração eu me envergonho das muitas vezes que eu poderia gastar o meu tempo buscando ao Senhor em oração e eu não faço das inutilidades eu me envergonho das inutilidades com que eu gasto meu tempo deixa eu ler uma frase aqui para você o diabo ele não teme os estudos ele não teme o trabalho ele não teme nem a religião daqueles que não oram ele ri da nossa labuta ele zomba da nossa sabedoria mas ele treme quando nós orando quando nós oramos perdão e eu gosto dessa expressão ele treme quando nós oramos será que você percebe aqui nessa nessa frase que eu acabei de ler o quanto você é perigoso para o inferno quando você ora e será que você percebe também como o inimigo ele fica insatisfeito e trabalhando para que você não ore porque através da oração a gente fica mais cheio do Espírito Santo e quando a gente fica cheio do Espírito Santo a gente fica corajoso e quando a gente fica corajoso a gente enfrenta e quando a gente enfrenta a gente vence com Jesus quando a gente fica corajoso a gente expulsa os demônios certa vez alguém me convidou irmã Clarissa eu estava com umas pessoas faz muito tempo isso estava com algumas pessoas e alguém chegou para mim irmã Clarissa vamos lá na minha casa porque tem uma pessoa da minha família uma mulher que está possessa ela vê coisa andando pela parede ela cai endemoniada eu nunca tive medo de expulsar demônio eu cresci eu cresci vendo meu pai pastor Tess colocando eu amava ver isso eu amava vendo o bem vencendo o mal eu amava ver meu pai que era um homem de oração que eu via ele orar eu cresci vendo meu pai orar no pé da cama e podia ser madrugada eu dizia pai não deixa eu ir com o senhor alguém ligar lá para casa eu dizia pai não deixa eu ir com o senhor eu gostava eu gostava de ver o demônio todo troncho no chão e Deus libertando aquela vida e eu nunca tive medo nunca tive medo e alguém chamou e disse vamos aí uma pessoa que estava comigo disse eu não vou não esse rapaz tu não é crente sou tu está em pecado tu vive uma vida de pecado não eu não gosto não de não rapaz vamos que eu não vou sozinho não eu não conheço pessoal vamos lá comigo aí tá então deixa pelo menos eu deixar aqui minha menina meu menino eita Deus frouxidão espiritual frouxidão espiritual não está cheio do espírito como deveria estar não tem oração como hábito na sua vida quando o diabo se manifesta corre e você você vai enfrentar ou você vai correr você vai enfrentar ou você vai se esconder e eu não estou falando apenas de possessão maligna estou falando dos ataques do inimigo no seu dia a dia você vai enfrentar ou você vai correr essa luta aí você vai enfrentar ou você vai correr essa situação aí você vai enfrentar ou você vai correr agora você só vai enfrentar se você tiver o hábito de orar você vai enfrentar as batalhas espirituais que surgem de surpresa que surgem de surpresa na sua vida outra coisa amada que Jesus deixou uma orientação muito clara aos cristãos que foi sobre a importância do jejum ele disse que certos demônios são vencidos apenas com jejum e oração lembre-se de ao menos uma vez na semana entregar um jejum ao Senhor um horário do seu dia dedique-se a não se alimentar a buscar estar mais perto do Senhor decida agora você está ouvindo essa mensagem agora diga assim essa semana hoje é quarta-feira amanhã quinta-feira eu estarei em jejum pra receber fortalecimento do céu pra ser mais cheia do Espírito Santo pra estar preparado pra enfrentar pra expulsar o mal da minha vida e da vida dos meus entes queridos eu vou estar em jejum pra pra vencer os desejos da carne pra me fortalecer espiritualmente todo cristão que quer ser cheio do Espírito Santo ele deve orar ele deve jejum que Deus te abençoe amado que Deus te abençoe minha amada eu quero convidar você agora pra orar comigo mas eu quero te dizer uma coisa não fique paralisado diante dessa batalha enfrente o mal em nome de Jesus repreenda expulsa lá em Marcos no capítulo 16 17 e 18 diz esses sinais acompanharão os que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados glória a Deus glória a Deus creia creia nessa palavra vinça as batalhas espirituais cheio do Espírito Santo de Deus abenço todas as mortes Obrigado.